Muito bom dia, minha gente. Acordei animada, de bom humor hoje. Olha que coisa boa. Com o coração se encher de alegria, sabe? De esperança, de certeza que essa vai ser uma semana boa. Independente do que aconteça, vai dar tudo certo. Porque Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Então, se é assim, só me resta ter fé e fazer a minha parte. E é isso. Ai, gente, estou feliz. Bora lá. Segunda-feira, vamos? Então vamos. Vamos lá. Quem tem mais biscoito? Não? Tá gostoso? Não, agora é o reino de isolamento. E a rainha está aqui. A tempestade Vem chegando, eu já nem sei Consegui conter Bem que eu tenho Tem E aí Ah, não. A água. Não, a colher é dentro não. A água é pra tomar. A colher fica aqui. É, eu como e como. Mãe, como é que faz assim? Você não é ganhada? Eu não sei, filha. Tô aprendendo na escola? Não. Mas como é que faz assim? Ah, a mãe não sabe fazer isso. Oi. Ó. Vocês mandaram tanta pergunta nessa caixinha sobre criação e educação de filho que eu vou ter que fazer umas tantas partes desse vídeo pra poder responder tudo. Tem muita pergunta legal de vários assuntos que eu quero falar com vocês. Então eu vou fazer isso mesmo, tá? Selecionei várias pra esse primeiro vídeo que vai lá pro YouTube. E depois eu vou fazendo mais vídeos assim, porque daí eu consigo responder tudo o que vocês querem saber. Tem muita pergunta repetida. E a gente consegue conversando sobre os assuntos. Então fiquem de olho. Vai entrar hoje no canal às sete da noite. E agora eu vou gravar, porque tem muita pergunta pra eu responder. Tá? Eu falei pra ele, vamos passear, pega o teu chinelo. Ele foi ali, abriu o armário. Vem cá, senta aqui pra gente colocar. Senta aqui. Vem sentar aqui na escada. Pra gente colocar o chinelinho. Pra ir passear. Isso, fica de pé. Quase. Isso. Opa. Agora senta aqui pra mamãe. Senta aqui, ó. Senta aqui. Ah, e tu que vai colocar o chinelo? Vou. Tá bom. Então tá. 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 Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vai pular, pipoquinha. Cuidado, mano. A sobremesa do almoço hoje vai ser beterraba. Sobremesa, tô brincando, tá, gente? Mas é porque é tão doce. Se tu não gosta de beterraba, tá comendo errado. Mas é uma geladinha. Beterraba tem que ser gelada. Com bastante sal. Ai, Vanessa, mas é doce. Mas é que o doce com salgado ali, olha, perfeição, entendeu? Amo uma beterraba. Não, eu falei com vocês em verdade. Desculpa. Mas é que hoje o dia foi intenso. E agora tá terminando assim, ó. Meu pai veio aqui em casa, minha irmã também. Aí o João tá ajudando meu pai com as coisas de trabalho. Thomas foi dormir agora. Suas horas. Mas, né, tem dias que a gente precisa sair da rotina. E aí, como meu pai veio pra cá, ele não tá sempre aqui, né? Ele se vê em pouco. Aí as crianças ficam acordadas até mais tarde. E tá tudo certo. Bom dia, gente. Hoje eu acordei atrasada. Ai, tô me ajeitando aqui pra sair. Acordei com o olho estranho, cês tão vendo? Tá enchiado. Tá doendo. Tá com um negócio aqui assim. Ai, já mandei mensagem pra minha cunhada, que é o oftalmo. Falei, me salva, pelo amor de Deus. E isso não é público. Cês sabem que eu realmente amo meu super coffee. Eu tomo todo dia. Eu sou dependente disso aqui. E aí, o sabor novo, misterioso, gente, é isso aqui, ó. Chocolate Língua de Gato, da Copenhagen. É uma parceria do super coffee com a Copenhagen. E a Copenhagen tem uma linha que é sem açúcar. Cês não tão entendendo. Isso aqui é o melhor, mas é sem condição. É puro sabor de chocolate. É delicioso. Delicioso. Tomara que eles deixem o sabor fixo. E aí eu tô fazendo no copo térmico. Pra levar. Porque eu tô arrasada, né? Aí eu vou tomando no... Não tá. Tchau, tchau. É muito doido, né? Eu com diástase pra fora. Eu com diástase pra dentro. Já posso sonhar com a minha cirurgia, com o dia da cirurgia, gente. Nossa, isso vai fazer tanta diferença nas minhas roupas e no meu conforto mesmo. Não só estético, tá? Mas no meu conforto. Porque quando eu como, a minha barriga fica ainda mais pra fora, né? Porque é normal a gente inchar depois que come, como eu já tenho a diástase, vai mais pra fora ainda. Então as roupas começam a ficar apertadas, mesmo roupas que não são apertadas. E aí depois da cirurgia, não vai mais ser assim. Ai, eu tô muito feliz porque vai ser qualidade de vida, sabe? Minha postura vai melhorar também. Vou conseguir trabalhar mais o meu abdômen, deixar ele ainda mais forte. Ó. Ai, estou animada. E o look é todo zara, porque eu já sei que vocês vão perguntar. E a calça que não era apertada antes, agora tá apertada. Por quê? Porque a coxa e a bunda tão grandes. Que problemão, né? Hahaha. Sério, nada como um bebê que acabou de acordar. Olha o cabelo. Olha o bochecho, a rosa. Mais a rosa. É a barriga. Deixa um beijo nele. É a cara. É cute. Eu tô espichinho, meu Deus. Depois de muito tempo, olha com quem que eu tô. Ai, maravilhosa. Ela é dona da minha sobrancelha. Só ela mexe aqui. E agora a gente conseguiu um dia. E já dá pra ver que, olha só, gente. Só design. Olha a sua sobrancelha. Sério. Tu é mágica. Alguns anos cuidando da sua sobrancelha. Alguns anos. Desde 2016, pra gente ir pra Holanda. Oito anos que só ela mexe na minha sobrancelha. A gente já passou por todas as fases. Todas. E agora a gente tá na fase super natural e tá super bonita. Ai, olha isso. Parece que ela tá tirando o pelo, mas parece que ela tá botando o pelo de tão preenchida que fica. Sério. Sobrancelhas feitas. A gente tá pensando em fazer uns fiozinhos muito suaves, de leve, com micro. Bem pouca coisa. Só pra dar uma preenchida onde tá com falha. E também fiz uma sessão de remoção de tatuagem. Eu vou remover a sexta tatuagem, gente. Em nome de Jesus. Essas tatuagens não fazem sentido nenhum mais. São feias. Não combinam comigo, com quem eu sou. Então, assim, vou ter que remover, né? Dói. Dá trabalho esse negócio. Mas eu vou tirar. Vai dar certo. A Brenda é especialista nisso. Então, ano que vem estarei livre de tatuagens. Acabei de sair de uma reunião que é assim... Posso falar? Usar aquela frase clássica da blogueira? Quem me conhece sabe. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu tenho. Posso falar isso? Que eu tenho um sonho? Pode falar. Você tem um sonho? É isso. Por hoje.